Geguel Geguel Pera ai Geguel Pera ai Geguel Pera ai Geguel Vai ter bicho ai em Ó Uaaaaaaau Hahahaha 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 A bagunça chegou aqui em casa Oh de novo essa bagunça Não to aguentando mais não da quarentena Gente Ta difícil Olha o neném ai Olha o neném ai Ta difícil gente Essa quarentena hein Olha o fraudão Olha o fraudão da criança Vem cá filho Olha ai Hahahaha Hahahaha Olha o sorriso dessa criança gente Eu posso ficar triste Hahahaha Ele acha que é foto Hahahaha 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 Gente olha que grazinha gente Cês tão vendo como é bom ter pai Hahahaha Que grazinha gente Olha ele me abraçando aqui Olha ele me abraçando gente Olha o cabelinho Olha o cabelinho Olha o cheirinho dessa criança gente E você também Vem cá dar abraço então Vem cá São mais duas crianças grande Reivindicando seu direito E ela Olha os fraudão Olha os fraudão Sabe por que que passa esses negócinhos assim É por causa do ar condicionado Tá gente Tá vendo Não é bicho não É o ar lá Olha o ar ligado Olha lá como é que sai Oi 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 Cadê o sorrisão Sim Cuidado Guéguel Pra não cair hein Guéguel Eu protejo Cuidado hein Guéguel Olha a bolinha Ele vingou com medo Cuidado viu Ele fez assim Eu fiz pra ele assim E ele vingou com medo Danada Acabou Acabou Você viu que acabou Acabou o que? Acabou o que? Não acabou não Tava guardando o que A câmera Sim Hahahaha Esse ali é muito feliz né Tali Esse fraudão é muito feliz né Esse aqui é o Arão Miguel Esse aqui é o Arão Esse aqui é eu Esse é o Davi Abraão Aquele ali é o Arão Miguel Aquele é o Luiz Luca E esse é eu E esse aqui é o Arão Miguel E esse é eu E esse é eu Esse é eu Esse é eu Esse é eu né Cada um tem o direito de viver né gente Bom dia Bom dia quase mora na manhã Peraí gente É a festa do pijama né A festa eu nunca vi Não, nunca vi não hein É a do pijama Tá vendo esse negocinho que passa pra lá Olha pra cá Esse é o ar condicionado Olha lá Pode ver que é verdade ó Tá vendo Isso que faz assim Esse bichinho É porque é o ventilador do ar ó A gente pensa que é bichinho Mas não é não Mas de repente até a gente vê A câmera mostra tudo É o ar Você sabia que tinha um fantasma aqui antigamente É o ar É ela É o ar Não cair hein Cuidado pro faldão não cair Cuidado Cuidado Eu quero ver o capacete do Flamengo Dá pra ele E vem deitar aqui Ele pegou o capacete do Flamengo Mostra aqui pra câmera o capacete do Flamengo Vai mostra lá Olha que bonito gente Ele pegou o quebrou Ih ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Daqui a prazer eu ganhei Um trabalho Vai quebrou Ai 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 O quebrou 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 Ter filho É estar no paraíso Não é pra descer não É estar no paraíso Olha aí Olha esse cabeçom aí A gente não descansa não Vai dar uma hora da manhã A gente não descansa Mas eu tô com sono ainda não Vai dar uma hora da manhã Daqui é duas horas São dez horas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Chama o Geguel lá pra olhar pra gente Geguel 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 Lábio de mel Chama o Arão Miguel Arão Miguel Arão Miguel Arão Aloeine olha a bobeira Aloeine olha a bobeira cara Veja a bobeira É vocês que estão fazendo Aeeeeee Aaaaaaah Olha a bobeira . Aaaaah Aaaaah Nossa a lobeira Tô vendo a alma dentro de você Os olhos estão brilhando Aaaaah 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 O fantasma Cuidado, hein O Guéguelo, ele Eu botei ele dormindo aqui bonitinho comigo Porque eu fiz um rosnado Aí ele ficou com o bia do Lênin Olha a minha sombra Pua, pua Pua, pua Deixa eu falar um negócio com vocês Quem brinca com sombra Amanhece mijado Eu nem vou dormir nessa cama Hoje de manhã vai estar tudo mijado Você, seu pai, as crianças, todo mundo mijado O papelinho Amanhã fala sério Pai, eu vim Vim, vim Então tá, tchau pra vocês, beijinho Tá bom, não dá mais susto não Porque você vai dar hoje Eu vou ver a novela, tchau Vem que eu não tenho vida 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 Olha a cara do garçolinho Olha a cabeça, cuidado Pra ele não se machucar Cuidado Olha ele vai não cair Olha ele lá, Lucas Gente, é muito difícil Olha os bichinhos Tá vendo esses bichinhos? Não existe Tá vendo? Vou mostrar que não existe É o ar-condicionado Tá vendo? Pode ver Eu tô pegando Eu tô pegando Gente, é muito difícil Capacete no tindim Capacete no tindim Que te engolhosa Aluíne, para com sua bobeira, cara Mas que revolta Ai, machucou aí, ó É o garçolinho É o garçolinho Para de bater nele Quase acertou eu Quase acertou eu Bom, gente Fiquem com Deus Boa noite Agora a mamãe tá indo mesmo Ô, Lucas Vai lá com sua mãe Trazer água pra mim Não, eu tô indo pra Disney Pode ficar Vai lá com sua mãe Ô, Aluíne Olha a bobeira, hein Vai lá pegar água pra mim Fecha a porta Vai lá, Lucas Vai lá, Lucas Pegar água Fecha a porta Bom, gente Tá escuro aqui Isso aqui é a iluminação do celular Eu tô desligando Parece que já era pra estar na cama Vai dar, o quê? Duas horas da manhã? Agora eu não tô falando ainda não Olha lá Ele quer enfiar um capacete Que não cabe nele Seu arão, Miguel Fraldão É Cuidado, gente Boa noite Boa noite, não Bom dia pra vocês Daqui a pouco estamos de novo Na luta Da quarentena É muito difícil Bom dia, bom dia Bom dia Eu quero beber Primeiro é o papai